Eu tentei fazer-te uma surpresa que te surpreendesse enquanto mãe, mas que ao mesmo tempo, e há uma linha muito ténue, não comprometesse essa proteção que tu tens em relação ao Simão. Dobraste-lhe a voz e pudeste pixelar. Não, eu pedi um favor ao Simão. Portanto, eu pedi ao Simão que te escrevesse uma carta. Eu não tenho a carta aqui comigo, mas ele se calhar pode lê-la. Achas? Acho. Então, vamos ouvir o Simão. Olá, Mami. Gosto muito de ti. Para mim, tu és uma flor. Mas pinças-me muitas vezes o cabelo e dás os melhores abraços do mundo. Beijo, Simão. Boa filha. Para mim, tu és uma flor. E dás os melhores abraços do mundo. Ai, que coisa boa. Eu fico lágrimas nos olhos e ele não é meu filho, imagino. Dás os melhores abraços do mundo, mas pintas muitas vezes o cabelo, mãe. Para ele é motivo de vergonha cada vez que eu pinto o cabelo e vou buscá-lo à escola, porque as outras mães não mudam assim de visual. Eu gosto do teu cabelo natural, mãe. Agora estou a deixar o meu natural crescer só por causa dele. Mas vem aí outro personagem. Rapidamente vem uma personagem que vai destruir. Mas ele é muito fofinho, o meu filho. E também dá os meus abraços do mundo. E ele acompanha... Tu deixas que ele acompanhe tudo aquilo que tu fazes ou há algumas personagens com certeza? Não. Ele, na verdade, a primeira novela que viu foi a última, porque eu achei que antes disso ele não tinha idade. Também a que eu fiz anterior, eu era muito má e não era para a idade dele. Eu, nessas coisas da pedagogia, sou um bocadinho dura. Mas agora já o deixo ver e motiva imensas conversas, que é ótimo, porque ele já está na outra idade. E vai ver esta, de certeza. E vai ver com todo o orgulho, porque tu és uma flor. E já diz, a minha mãe foi para a TVI. Toda orgulhosa. E que bom que é ter-te aqui na TVI. Eu não fazia ideia que seria eu a dar-te as boas-vindas. Eu que cheguei aqui há 10 minutos. Acho que tu estás a fazer tão bem este trabalho e acho que mereces todo o sucesso do mundo. Obrigada. Tu é que mereces tudo e mereces este filho e esta família maravilhosas e que o teu caminho continua a ser brilhante, porque é um prazer ver-te trabalhar e é um prazer maior ainda ter-te aqui à frente. Muito obrigada. Inês, muito obrigada.